E vamos com mais uma notícia aqui do nosso canal Fofocando de Tudo Os meninos aproveitam os hambúrgueres Isso mesmo galera, e o Andy fica com água na boca Mas ela não pode comer porque está vetada Ela conta que já tinha cortado o pão Mas não podia comer porque ela estava vetada Os exilados começam a rir Solange da risada da cara de Andy E aí galera, o que é que vocês acharam de Andy não poder comer o hambúrguer E Solange e os outros exilados darem risada da cara dela Deixe aqui o seu comentário Não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que rola Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!